Fala galera, Rafagacé aqui, hoje a gente vai jogar Under Leaves, esse daqui que é um jogo de puzzles, quebra-cabeça, vamos brincar, vamos ver se é da hora, eu tô aqui no Nintendo Switch, ele tem pra Xbox também, então se você quiser dar uma olhada, os links aí pra comprar vão tá na descrição, a gente tá aqui fazendo mais uma vez em parceria com a desenvolvedora com a Andy Boost, então vamos lá, vamos dar uma olhada, antes de a gente começar, é claro, esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entra no nosso canal da Twitch, a gente tem feito lives, exclusivas por lá, então segue por lá pra não perder nada, e bora, tá, eu controlo aqui, por essa seta, tá, eu tenho aqui a primeira fase, o jogo ele já começa nessa tela, tá, ele é bem minimalista nesse sentido, Tá, o que que eu tenho que fazer? Não tenho ideia, tem uma interrogação aqui, olha um urso, velho, eu tenho que achar os peixinhos pro urso, mano, aqui tem um, é tipo um onde está o Ollie, velho, porra, adoro joguinho assim, velho, tá, tem oito peixes, mano, cadê os outros? Meu Deus, meu Deus, eu vou passar vergonha, né, cadê os peixes? Peixinho! É, peraí, dá pra movimentar? Ah, tem outra tela, porque eu não tava achando mais peixe ali, mano, tá, aqui, 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 tá, não era eu que era cego, velho, É, é o jogo que não tinha explicado direito o que eu tinha que fazer, e aí, tá de boa seu urso polar? Tá, é que era só isso. Muito bem, não é esquecido esse negócio de ter que controlar a seta no console, né, mas, faz sentido pelo estilo do jogo. Tá, estamos aqui, Brasil, as ararinha, tá, ela quer flores, vamos encontrar flores, é isso aqui? Não, não, não é isso aqui, não. Cadê essas florzinhas? Marota! Ah, aqui tem uma, tá, tem mais nesta página? Isso aí, vamos pra próxima. É, aqui, temos duas, são cinco. Tá, vamos ver se tem mais aqui, aqui, eu já achei uma. Três, aqui, quatro, e aqui cinco. Perfeito, sou muito bom nisso, velho, jogo onde está o Wally desde criança. Tudo bem, araras? Agora eu vou botar um javali aí, velho. Tá, o que você quer, seu javali? O que é isso, mano? Não sei o que é isso, não, velho, uns pontinhos aí. Trufa, será? Sei lá, velho. Tá, são nove, mano. Ahn... Elas vão estar no chão, né, acredito? Que idiota. Tá, tá fácil. Tá bem fácil, velho. Não tem segredo nenhum isso aqui, velho. Vamos zerar esse jogo em speedrun, velho. Muita facilidade, velho. Faltam quantos? Faltam dois, velho. Tá, tranquilasso. Não tem nem como suar fazendo isso daqui. Muito bem. Olha os porquinhos, que bonitinho. Tá. Que massa. A raposinha tá na capa do jogo. Isso aqui é a raposa? Tá no gelo, coitada. Tá, ela quer peixe também, velho. Tá, mas é uns peixes gordinhos, não é esse peixe. Ela é exigente, velho. Vamos lá nos peixes gordinhos. Muito bem. Já vi que tem outro lá em cima. Aqui é onde o urso tá, velho. Ela tá no mesmo lugar. Aqui o urso, velho. Tá, tá faltando um peixe. Tá, eu tive um pequeno probleminha técnico com o sistema de gravação do meu switch aqui, Mas acho que agora tá beleza. Se der problema de novo... Me desculpe. Ainda é novo esse sistema. Não estou totalmente familiarizado. Estamos aprendendo. Tá, o último tá aqui. Muito bem. Cadê a raposinha? E aí, dona raposa? Tô tranquilo? Muito bem. Tá, o que é que ele ali é? Um ninho? Não, uma cobra, velho. Tá, eita, cobra que é os lagartixa, mano. Tá, onde temos lagartixas, pacobreta, aqui. É, lagartixa é mais difícil, né? Porque a cor dela e o... E é parecido com os... As arvrinhas que tem aqui. Aqui. Muito bem. Cadê tem mais aqui? Ah, por enquanto não estou vendo. Tá, não tem pra onde eu ir mais. É só... Não, dá pra ir pra cima. Tá. Ah, onde tá as araras, velho? Vai se completando a imagem. Maneiro isso. Tá, são sete, velho. Cadê as lagartixas? Lagartixa! Mano, eu sou completamente cego, velho. A lagartixa tá difícil. Não tem nenhuma nessa tela, velho. Eu não achei nenhuma nessa tela. Se tem, eu tô cego, mano. Calma, paciência. Aqui tem mais uma. Puta, mas ainda faltam três, velho. É muita lagartixa, né? Ainda bem que não tem facecam pra tá vendo minha cara de quem tá procurando lagartixa, mano. Cadê as lagartixas, velho? É hoje que eu descobri que eu sou daltônico. Achei aqui mais um. Ah, tá. Tá aqui a zagartixa, velho. Mó fácil, mano. Dificuldade nenhuma, velho. Na moral. Tava procurando onde não tem aí. Complica mesmo, né? Ó, até ficou colorida, velho. Tá. O que temos agora? A tortuga. Tortuguinha. Tortugona, velho. O que ela quer? Ela quer os corals. Será que, porra, é esse bagulho aí? Essa bolacha do mar aí. Tá. É isso daqui? É isso daqui. Tranquilo. Fácil demais. Já tinha três ali. Tem mais uma aqui. É... Vamos ver. Aqui. Nossa, são dez aqui, velho. Bastante, hein? Tá. Temos aqui. Tá, dá pra ir pro lado aqui também. Aqui tem mais esse. Sacanagem isso de ter... Essas equipos usados, né? Tipo, você fica 47 minutos perdido numa página. Você não quer nem estar naquela página. Muito errado isso, velho. Aqui é o último. Tudo bem. Tranquilo. Esse peixinho. Joguinho relaxante. O que é isso daqui? É um urso? Tá, um ursinho dentro da árvore, velho. O que ele quer? Ele quer essas plantinhas. Aqui, ó. Isso. Ó, aqui tem um monte. São nove, velho. Aqui. Tá, a gente vai pro lado. Tem um ponto de derrocação aqui. Aparentemente, tem dicas, né? A gente tem que servir dicas, né? Já se viu, né? Ah... Tá, não tô achando mais nenhuma. Temos um problema, velho. Olha o javali aí. Tem nenhuma no javali? Não tô achando, não. Tá, aqui. Faltam três ainda, mano. Tá... Acho que aqui não tem. Não vejo, não enxergo. Voltamos pro javalis. Também não enxergo. Aqui, ó. Deixei passar um fácil. A outra aqui. Estava mais escondidinho. Tá, falta um. Aonde está o um que falta? Essas plantinhas aqui, provavelmente, vai ter que pegar eventualmente. Acho que tudo tem que achar nesses mapas aqui, velho. Deve estar aqui, não ser amontoado aqui, né? Cadê? Cadê? Cadê o último, velho? Eu tô demorando um pouco só pra motivo de entretenimento, tá, galera? Pra ver se vocês acham antes. É assim que funciona o YouTube, tá ligado? Aqui, ó. Eu sabia desde o começo que tava aqui, velho. Incrível! Vambora! O jacaré, velho. Tá. O que o jacaré quer? Cadê o jacaré? Ah, o jacaré tá aqui, velho. Não tava enxergando nem o jacaré. Comecei bem. Que isso, mano? Lagarta? A largata? Não sei o que é isso, não, velho. E nem tô vendo nenhuma aqui também. Ah, cobra aí. Aqui, a largata, velho. Vamos pegar a largata. Outra largata. São nove largata. Aqui, largata. Largata. Não vejo mais nenhuma largata. Vocês viram largata ou espiriquito? Barulho de cobra aqui, velho. Tem uma largata lá em cima. Falta quatro ainda, velho. São muitos números, velho. Ó, tem outro aqui. Não enxergo mais nenhuma largata, mano. Tá. Largata. Caralho, esse som da floresta é mó relaxante, velho. Tá me dando sono, inclusive. Cadê as largatas, mano? Aqui tem outra largata. Faltam duas, velho. Só pode tá aqui, mano. Cadê a largata? Aqui outra largata. Tá, falta uma. Para de me chamar de cego, velho. Não pode me chamar de cego, mano. Talvez eu seja um pouco? Talvez eu seja, mas é preconceito, velho. O jacaré. O jacaré, cadê a largata, velho? Não tá aqui, não, mano. Você me enganou, não tem largata nenhuma Mano, esse jogo tá me zoando Deve tá aqui, só peguei uma aqui Mano, largata é difícil Se eu fosse uma largata, onde eu estaria? Quanta vez eu já falei largata? Deixa aí nos comentários Dá aquele like, 500 mil likes a gente vai fazer nada Porque não faz nada Mano, não tem a última largata Tá, todo mundo já teve tempo de achar ir Agora eu posso realmente procurar? Eu não tava procurando até agora Eu tava fingindo só pra entretenimento Cadê a largata, mano? Acho que meu jogo tá com defeito Não veio a largata Mano, pior que ela deve tá mó fácil, velho Eu não acho ela É aqui, velho Só pode ser aqui Meu Deus, mano Aqui, velho Tá mó fácil, mano Eu falei pra vocês que eu tava fingindo, velho Tão entretido? Foi entretenimento, velho Foi da hora, né? Tá, temos a lesma agora Olha, é outro mundo que tem aqui Dá pra eu ir pra lá se eu quiser Não, vamos continuar aqui É uma lesma marinha, mano Isso é o olho dela Não é uma lesma Que porra é essa? Ela tá querendo caracol Ela tá sem a casca, velho Tá Ixi, esse vai ser difícil, hein? Olha o jeito que fica o bagulho, mano Nossa senhora Eu vou ficar três horas e meia aqui Aqui, dois Já tá saindo lágrima do meu olho, já Tá, calma Olha quem tá aqui Você viu? Conchas aí Caracol Dona Tartruga Não existe, né? Eu já tô vesgo já Não vou negar, velho Ainda mais embaixo d'água, assim Que fica Deformando A visão desse jeito Aqui, ó Aqui tem mais uma Escondido ainda, velho Nossa, eu tô fudido Cadê, velho? Não tem Tá cinco ainda Aqui Cadê, velho? Cadê o caracoles? Voltei pra cá Tá, tinha um fácil aqui Que eu não tinha visto Falta um, velho Falta um que é foda, velho Achei Foi fácil Tá, tudo tranquilo Pensei que ela ia ganhar uma concha Ela não ganhou uma concha Cadadinha dela Agora é o Bambi Vambora Olha, o Bambi tá dormindo Acordou Ele quer folhinha Nossa, mas tem muitas folhas, né? Onde que eu vou achar especificamente Essa folha, velho? Tá de sacanagem Tem outro viado aqui, ó Tô vendo Onde que eu vou achar especificamente Essa folhinha, velho? Você tá de sacanagem comigo É isso daqui Nossa senhora, velho Agora vão ser quatro anos e meio aqui Tá, vamos pra esquerda E aí, ô urso Não, urso Sei lá que porra é essa Tem outro aqui Tem tanta folha aí Por que você quer essa folha? Sacanagem, velho Come o que tiver aí, mano Nossa, esse é muito difícil São oito ainda, velho Não tem na árvore essa porra, né, velho Não tem, velho Foi retirado do jogo isso Aqui tem mais um Tá Tá, 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 tá Falta pouco, velho Vambora Só mais da metade Aqui, muito bem Não vai ter no alto da árvore, né, velho Não tô nem procurando Putz, mas já acabou, velho Não tem mais pra onde ir, não Caralho, mano Tô fodido Falta quatro ainda, mano Aqui, aqui Achei Muito bem Faltam três Aonde está Estão Estarão Estes três Tá, vamos voltar aqui Aqui Aqui, 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 aqui Muito bem Faltam dois Dois Uno Dois Aqui vai ter um, né Certeza Certeza Que não tem, velho Foi o que eu disse Desde o começo É, não achei Dois Estão Aqui Mano, meu cérebro Tá bugando Já, velho Já não, né Ele é meio bugado Cadê Essas plantas, velho Não é possível, mano Eu sou muito cego Não é possível que não tenha nenhuma aqui Tem uma aqui Eu sei que tem Tenho certeza Absoluta Que tem E ela tá aqui Não tá, não Talvez não tenha aqui, velho Voltar lá pro começo Pro fim, no caso Mano, aonde que tem duas, velho Já nem lembro como que é a folha mais Tanto tempo que eu não vejo uma Bom, vocês não estão com pressa, né A gente tá Tranquilaço Quarentena Não pode sair de casa mesmo Relaxa Eventualmente a gente vai achar Acho que até Aqui umas quatro semanas Mais ou menos Aqui achei, velho Olha só Que incrível Tá Falta um Então deve tá assim, velho Lá pra trás, mano Meio que em 15º plano, velho Em cima da árvore, velho Não vai tá em cima da árvore Tá, vamos olhar lá pra trás Não tá, sim Não tá, velho Não tá mesmo Falta um Se eu fosse um raminho de folha Filha da Aonde eu estaria, velho Qual seria o meu lugar preferido Seria na Na sua É Certeza que tá aqui, velho Desde o começo eu tô falando que tá aqui, velho Não tá aqui, né Tá aqui sim, velho Não tá aqui nem fudendo O que a dica faz? Vamos testar só pra ver, velho Assim Motivos de Queremos saber Eu não sei o que ela faz, velho Não fez nada Ela não fez absolutamente nada, velho Tô clicando aqui, mas não faz nada, não Fui enganado, velho Falaram que eu tinha dicas, velho Se eu soubesse em qual página que tá, pelo menos Porra, incrível, hein Eu tava apertando o botão errado O que que é isso, mano? O que? Por que que tem isso, velho? Não é de graça Se eu quiser uma dica que eu tenho que fazer isso É isso mesmo que eu tô entendendo aqui? Nossa, mas eu não tô com o cérebro pronto pra isso, velho Porque Foi muito difícil, velho Já pensei demais por hoje Underleaves Ah, mano Na moral, velho Não quero dica, não Mano Onde que tá o oitavo bagulho, velho Como que eu posso ter travado nesse? Os outros foram tão easy Não é possível Não é possível nem uma desse, mano Eu não posso ser tão cego assim Eu vou sair daqui Eu vou no oftalmo, mano Como que pode? É só uma folhinha Esse bicho tá escondendo de mim, velho Tenho certeza que ele pegou Ele é suspeito, mano Suspeito Achei, porra Meu Deus do céu Só demorou quatro anos e meio, velho Aí Aí ele tinha roubado Certeza, velho Caralho, velho É muito difícil, mano Abriu uma lontra aqui, velho É o suricato, velho Nossa Olha essa folhinha que tem que achar agora Esse jogo tá trai ardando forte, velho Ele quer que eu fique o mês inteiro aqui Procurando essas porrinhas Na moral Por que que vocês querem essas folhas, velho? Vocês não vão fazer nada com isso Vocês nem comem esse daqui, mano Aqui 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 O canto é tudo tranquilo É o último que ferra tudo, velho O último é um negócio, mano Tá, você viu que o bagulho fica de ponto cabeça, né, maldade. Tá, eu vou ver que o bagulho fica de ponto cabeça. Tá, eu vou ver que o bagulho fica de ponto cabeça. Tá, tem para o outro lado ou não tem para o outro lado? Faltam três, velho. Aqui, faltam dois, aqui, faltam um, acho que esse um tá aqui. Nossa, é sempre o último, né, velho. O último é sempre um filho da mãe que tá escondidinho. Cadê, velho? Jesus fucking Christ, velho. Só falta um, mano. Mais um e eu encerro esse vídeo porque eu já tô completamente transtornado, velho. Meus olhos estão lacrimejando sem zoeira. Esse jogo dá um leve desespero. É da hora, velho. Eu gosto de desafio assim, mas dá um negocinho, né. Cadê, velho? Dá um negocinho quando você fica 47 minutos e não acha o bagulho, velho. Não existe o último. É o que eu sempre digo, o último é mentira, velho. Mano, por que que o último é sempre mais difícil, velho? É psicológico isso. Aqui, velho, o bagulho tava mais só. Era o mais fácil de todos, mano. Jesus amado, velho. Ai, ai. Bom, galera. É isso aí. Eu vou encerrar por aqui. Abriu um peixão lá embaixo. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, os links pra comprar tanto no Xbox quanto no Switch vão estar na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, obrigado a parceria com a Indie Boost. Não esquece de se inscrever no canal. Dá o like no vídeo antes de sair. E até a próxima, beleza? Valeu! E até a próxima.